Olá amigos e amigas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal o canal Arte Dois Irmãos e o canal O Que Precisa Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita fácil e deliciosa É um pudim de coco que não vai ovo e não precisa ir ao forno, é muito fácil de se fazer Então, se você quer aprender, assiste o vídeo até o final Pessoal, mas antes de ir ao vídeo eu vou dar um recado bem interessante pra vocês, dá uma olhada O que você faria se tivesse a oportunidade de aumentar a sua renda investindo muito pouco? Amigos, muita gente tá ganhando dinheiro fácil vendendo bolo no pote Mas como conseguir isso? Nós temos um link com um curso 100% online, com e-book, com todos os materiais que vão te ajudar a aprender, a ingressar nos bolos de pote e ter sucesso nisso, galera Então, não perca tempo, clica no link, faz a sua inscrição e veja como funciona Não perca essa oportunidade Então, depois dessa dica legal, vamos continuar a receita Vamos lá! Muito bem amigos, aqui estão os ingredientes do nosso pudim de coco Nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado Meio litro de leite ou 500 ml de leite Uma caixa de creme de leite Um vidrinho de leite de coco de 200 ml Aqui eu esqueci de mostrar, mas vamos precisar de 100 gramas de coco ralado E duas gelatinas incolor de 12 gramas Total, dois saquinhos da 24 gramas, ok? Os ingredientes estão detalhados na descrição Então eu vou colocar aqui meu meio litro de leite Um detalhe importante é que o meu leite estava na geladeira, então eu tive que dar uma esquentada nele de leve Por que? Por causa da gelatina, ok? Uma caixa de leite condensado, já colocando aqui no liquidificador Então todos os nossos ingredientes não podem estar frios nem gelados Eles tem que estar em temperatura ambiente Ok? Meu vidrinho de leite de coco de 200 ml Aqui nós vamos fazer a nossa gelatina Vou colocar os dois sachês de gelatina incolor 12 gramas cada um, totalizando 24 gramas E a embalagem pede 5 colheres de água para cada sachê desse Então cada 5 colheres dá 60 ml de água Aqui eu tenho 120 ml de água no meu medidor Então depois que eu coloquei eu vou dar uma mexidinha Todos os ingredientes vão estar bem detalhados na descrição E aí eu levei aqui no meu micro-ondas Eu vou levar o meu micro-ondas por exatos 30 segundos Se você não tem micro-ondas, faça esse processo no banho-maria que dá certo Então olha como ficou Ok? Levei no micro-ondas por 30 segundos E agora é só bater o nosso pudim Ok? Então já está aí praticamente quase pronto Nós só vamos precisar adicionar o último ingrediente Lembra que eu esqueci de mostrar no início Que é o nosso querido coco ralado Ok? Então eu parei aqui o meu liquidificador E eu jogo o coco ralado depois E dou uma mexidinha com a minha espátula e a minha colher Para não ter perigo de triturar todo o coco Ok? Então beleza Já joguei, misturei um pouquinho Na minha forma eu vou untar ela com um fio de óleo Então eu vou dar aqui com o auxílio de um pincel Vou untar a minha forma Para o nosso pudim não grudar no fundo da forma Para ficar fácil na hora de desmontar Desenformar ou melhor Ok, já untei E agora eu posso jogar o meu pudim aqui dentro da minha forma Tá certo pessoal? Eu vou ver se eu coloco as medidas dessa forma aí na descrição Para vocês terem noção do tamanho dela Aqui eu só vou passar um plástico filme por cima Que nós vamos levar ela na geladeira Ok? Vamos levá-la na geladeira Por cerca de 3 a 4 horas Depende muito da potência da sua geladeira Eu sempre costumo deixar um pouquinho a mais Para ela ficar bem mais firme Para não ter perigo na hora de desinformar Então deixa eu levar para a geladeira E aqui está o resultado Desculpa Já se passaram 4 horas E aqui eu vou tirar nosso plástico filme E vamos ver qual foi o resultado do nosso pudim Sem ovo e sem ir ao forno na geladeira Apenas com uma faca Você passa a faca do lado da sua forma Para desinformar Para não quebrar o pudim Na hora de virar ele no nosso prato Ok? Então depois que eu passei a faca Eu vou pegar o nosso querido prato E vou desinformar Olha como ficou pessoal Que bonito esse pudim Pessoal Ficou show de bola mesmo Ficou bonitão Para ficar mais legal Eu vou jogar um pouquinho de coco ralado por cima Para ficar mais apresentável Mais bonitinho para vocês Então olha só Show de bola pessoal Gostei muito desse pudim Então eu vou cortar um pedaço Para vocês verem como ficou a consistência dele Dá uma olhada Ficou show de bola Muito bom mesmo Muito bom Eu vou cortar um pedaço Para vocês verem de perto Bem melhor como que ficou O nosso pudim de coco Deixa eu tirar esse pedaço legal Dá uma olhada galera Como que ficou bonitão O nosso pedaço de pudim Pudim de coco Que não vai ao forno E também não vai ovo Ok? Então Esse foi o nosso pudim Agora Não adianta mostrar Nós temos que experimentar Então vamos lá experimentar Esse querido pudim Para ver como que ele ficou Bora lá? Galera só dá para saber Se a receita ficou boa Se a gente experimentar Então já peguei um pedaço aqui Grandão E vamos ver se esse pudim de coco Ficou tudo isso mesmo Vou pegar um pedaço aqui E vamos dar uma olhada pessoal O que eu gostei desse pudim É que ele não ficou Aquele doce forte Ele ficou bem legal de comer pessoal Você pode comer dois, três pedaços Que não enjoa Então Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Se você gostou Você já sabe Deixa o like Se inscreva se você não for inscrito E nós nos vemos Nos próximos vídeos Um abraço Tchau